O detalhe é que hoje o que a portuguesa tinha de bom, que era a estreia do Dida, que vinha motivado, jogando em casa com a estreia do lateral Ivan, que foi o autor do gol, o São Paulo não tinha. O São Paulo sentiu muito o que foi apresentado no meio de semana, justamente a questão emocional. Agora, será que o Leão, quando montou a sua equipe, pediu para o time só jogar pelo meio? Somente os jogadores do São Paulo é que vão conseguir reverter essa situação. Somente com vitória é que vai apagar essa má impressão que o São Paulo deixou hoje. O jogo é hoje aqui no Canindé, São Paulo teve um lampejo, uma melhora, apenas a metade do primeiro tempo. Nas demais situações, o único time que procurou o gol foi a portuguesa. Foi para o ataque, uma finalização correta, com apoio dos laterais, o próprio autor do gol, o Ivan e o Luiz Ricardo, lateral direito, foram peças fundamentais na vitória. O Geninho viu a leitura do jogo perfeito, vitória merecida da portuguesa hoje no Canindé. O Dida hoje fez a sua estreia também com a camisa da portuguesa. Foi bem o Dida na sua estreia dar aquela tranquilidade para o time da portuguesa, para a sequência desse campeonato brasileiro, Ivan? Perfeito. O Dida quando fez a primeira defesa já mostrou, estou no jogo, apareci para estrear. Agora o Dida é o seguinte, em que pés não ter praticado nenhuma grande defesa, não fez nenhuma grande defesa porque não foi exigido pelos atacantes de São Paulo, mas o Dida mostrou uma situação interessante. Ele lá atrás consegue orientar a sua equipe, mostra a experiência, mostra a qualidade, ele consegue ser o técnico do Geninho. O Dida é o técnico hoje em campo, então vai ser muito importante o Dida na sequência do campeonato para a portuguesa.